Oi, nosso chat hoje está bastante raivoso aqui e tem algumas críticas chegando a você e tem gente falando que o 247 é de direita também, que o público é de direita, enfim. Como você não se importa em responder críticas, eu vou trazer aqui um superchat do Roger Silva, que está apontando que o PCO está com militantes nas ruas durante a crise de coronavírus e durante recomendação de isolamento. A gente queria que você falasse sobre isso, porque tem mais de um comentário sobre isso. O que está acontecendo? O que vocês têm a dizer sobre isso? O PCO está nas ruas, está chamando a atenção da população. Não é que ele está nas ruas, de um modo geral. Para o cidadão que fez essa crítica, é bom a gente debater uma crítica de vez em quando. Para o cidadão que fez essa crítica, ele deveria ir nos bairros populares. Ele pode entrar no jornal do PCO, o Diário Causa Operária, e ele vai ver que os militantes do PCO estão organizando conselhos populares dos bairros pobres para ver a situação da população que está desamparada. Não tem Mandetta no bairro pobre. Não tem Dória. Não tem pouca nenhuma, para falar o português, bem correto. Então, o militante do PCO vai lá, bate na porta, organiza reuniões da população para ver como suprir as necessidades, como defender a população desses heróis do povo que nem o Mandetta e que nem o Dória. Porque, para o PCO, que tem muitos militantes nos bairros populares, esse sonho cordeirosa de ficar em casa e receber a sua comida pelo iFood, isso daí é uma fantasia total. Total, total, total. O povo não tem o que comer em casa. O cara não tem assistência nenhuma. Você não consegue comprar um álcool gel, nem que você tivesse dinheiro para pagar. Você não tem nada. O povo está totalmente desamparado. Então, nós estamos na rua, sim. Seria uma coisa muito, mas muito desumana que um partido de esquerda como o nosso se trancasse dentro de casa e deixasse o povo se virar sozinho. Seria uma coisa criminosa. Outra coisa, o negócio do isolamento, o governo tem que fazer uma campanha, tem que convencer a população. Mas nós, eu queria deixar isso absolutamente claro, nós somos contra essa ditadura que se estabeleceu aí de que proibia as pessoas de saírem na rua. Quem quiser sair na rua, sai na rua. Faz uma campanha, esclarece para a pessoa o que acontece. Mas tem muita gente que o isolamento é fictício. Então, não pode proibir também o cidadão de sair na rua. Por outro lado, ninguém vai na favela da Rocinha, ninguém vai nas favelas de Belo Horizonte, de São Paulo, das grandes cidades, para falar para o pessoal ficar dentro de casa. Até porque não tem condições. Tem casa ali que é uma casa minúscula, do tamanho de um quartozinho pequeno, e tem oito pessoas. Qual é o sentido de você ficar dentro de casa? Mas é mais perigoso ficar em casa do que fora. Então, o povo está todo na rua, como já foi declarado aqui. Então, isso daí, a opinião desse companheiro, é a opinião de quem está vivendo num mundo artificial, num aquário. Ele não sabe o que é o Brasil. Nós temos um companheiro que está fazendo esse trabalho de organização da população numa cidade pequena do interior da Bahia. O povo lá não tem absolutamente nada de nada de nada de nada. Nem informação o pessoal tem. Então, nós estamos organizando a população para fazer isso daí. E nós vamos continuar fazendo. E isso é o que tem que fazer. Ao contrário do que estão fazendo outras organizações que fecharam as portas durante o coronavírus e deixaram as pessoas que elas deveriam organizar e representar sem nada. Eu vi a notícia hoje, eu quase caí da cadeira, que a CUT do Distrito Federal ofereceu a sede da CUT para o governo federal usar para combater o coronavírus. Não, senhor! A CUT tem que estar lá. Tem milhões de trabalhadores trabalhando expostos ao coronavírus. Agora, eu acho assim, né? Existem dois tipos de mentalidade no mundo. Existe aquela pessoa que se preocupa com a humanidade. Existe aquele cidadão que só se preocupa com a sua própria pele. Bom, nós somos do primeiro tipo. Se fosse um problema de ficar escondido em casa, tudo bem. Bom, outra coisa também, outro argumento para o companheiro levar em consideração. A política, que eu entendo é assim, não é... Como disse o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, falou, isso aqui não está na hora de Bahia versus Vitória. Bavi. Quer dizer, para ele, a política é um jogo de gente safada. Tem menos importância do que um jogo de futebol. É um antagonismo artificial, superficial. Para nós, não. Para nós, a política é a luta do povo contra os poderosos. Contra os vampiros sociais, que é a burguesia. E isso daí é uma tarefa essencial nesse momento. Porque o povo vai morrer às pencas. E o pessoal não está percebendo isso daí. Existem dois tipos de cidadão no Brasil. O cidadão que está em casa e o cidadão que está sem nenhum tipo de assistência, sem saber como é que vai sobreviver, como é que vai levar a sua vida amanhã. Então, isso precisa ficar muito claro. E vai ficar claro. Até o momento, nós estamos na fase de lua de mel. Mas, como muito bem disseram as grandes autoridades brasileiras, os heróis do povo aí, como Mandetta e Odória, o bicho vai pegar em abril e maio. Aí vamos ver como é que a situação vai ficar. Vamos ver como é que os heróis do povo vão conter a mortandade. Nos Estados Unidos, já tem uma situação que é uma situação catastrófica. E os Estados Unidos é infinitamente mais rico que o Brasil. Vamos ver a hora que o povo pobre for atingido em cheio pelo vírus. É inevitável que aconteça. Então, vamos ficar em casa. Vamos ficar olhando. Não podemos sair na rua. Não podemos ajudar o povo. Deixa o povo morrer. É uma coisa absurda.